Não, tô mandando comer. Mano, mano. Oi. Vada aqui. Gente, eu lembro que ele tá toda arrepiada. A gente tá chorando aqui. Núvidas de hoje. Vamos passar a noite inteira nesse ônibus abandonado. Ai, meu coração. Ai, ai. Deixa eu mostrar pra vocês detalhe por detalhe desse ônibus e quanto tá de dia. Porque quando escurecer o bicho vai pegar. Vamos mostrar pra vocês o que a gente trouxe pra passar no ônibus abandonado. Vamos lá, portátil, né? Pra usar lá nos minutos, descarregar de material. Isso, precisamos de um portátil. Canetas. Mano, esse caderno e essa caneta aqui é pra gente fazer a brincadeira do... Charlie, Charlie, tem alguém aí? Deus, me livre. Eu tô até com medo. Só dele falar isso. É antigo, mas a gente vai tentar, mano. A gente vai estar a noite toda sem fazer nada aqui. Já tá escurecendo, vocês tão vendo? Aí vamos fazer essa brincadeira. Caso a gente venha passar fome de noite, né? Tem isso aqui pra gente comer. Mas tu já... Não, nem isso. Tu já tá tendo a comer tudo. Olha isso. Olha só a panela, ó. Gente, vamos agora entrar, fazer um tour aqui por esse ônibus. Ônibus abandonado. Olha a situação aqui, gente. O bicho tá... Bicho tá acabado. Vamos entrar aqui agora? Cuidado, mano. Cuidado. Jesus. O negócio tá feio aqui, viu? Ai, meu Deus do céu. E a porta tá bem estreitinha. Tá bem estreitinha, mano. Olha só, não tem nem vrida aqui. É só... Vamos guardar aqui, olha. Vamos guardar. Vê se não tá sujo, velho. Não, não. Tá limpo. Muito limpo, gente. Vamos guardar o trem aqui pra gente fazer o tour agora com vocês. Porque já começou a escurecer. Olha só, gente, a bagunça que tá aqui. Misericórdia. Tá cheio de vidro. Tem que tomar cuidado. Aqui ali foi onde o motorista morreu. Mano, olha o estado do busão, mano. Todo triturado. Isso daqui? Faça de fecha? Eu acho que não, mano. Eita, vai destruir. Ó, vandalismo aí. Ó, vandalismo. Gente, esse aqui deve ter história, né? E a gente vai passar a noite aqui dentro do ônibus ver o que a gente consegue flagrar, né, mano? Ah, não. Agora foi com medo. Continuando o tour pelo ônibus. Temos mais coisa aqui. Tem uma janela que caiu os pedaços já. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai lá pra cima, esperar um pouco. Ih, lá vem o cachorro do capeta. Tá bravinho, mãe. Tá pistola. Eu, hein? Mano, ela tava perguntando se existe rata virose. O que vocês acham? Existe rata virose? Não precisa de pôr no Google. Rata virose. Me lembro. Meu Deus, bora lá pra cima. Meu Deus, bora pra gente aí. Bora, bora, gente. Não diz, sério, bora, mano. Mano, gente, tu sente. Chegamos aqui em cima e é aqui que a gente vai ficar, mano. Acho que aqui é mais seguro pra nós, né? Por causa dos cachorros que tão lá, tão rodeando a gente lá embaixo. E os espíritos? Mano, os espíritos? Os espíritos. Os espíritos. E aqui em cima a gente vai fazer o... A gente vai chamar, né? O Charlie Char. O quê? O Charlie Char. Vamos chamar o quem? O Charlie Char. Eu acho muito pesado. Nossa, por isso que tá tudo sujo aqui na minha mão. Ih, já é o Charlie Char, mano. Se manifestando. Essa aqui é carvão, mano. Sujeira do ônibus. Pra lavar, mano. Só sabão e muita esfregação. Só cospe. Cospe nessa desgraça. Olha essa paisagem linda e maravilhosa aqui. Só não deve ser legal cair daqui de cima, né, mano? Vamos fazer um time lives pra vocês acompanharem com a gente escurecendo. Essa paisagem linda aqui, maravilhosa. Né, bonita? É. Bora que bora? Vamos. Continua aqui na missão. Espera a madrugada. Espera das três horas pra gente poder chamar o Charlie Char pra ver o que que dá, né? Ver se esse negócio é real ou não, né? E é isso, bebis. Daqui a pouco nós voltamos com mais atualização pra você. E, mano, se liga na hora. Já são exatamente... Cadê? 7 e 14. E olha aqui nossas coisinhas, mano. Tá aqui, ó. Minha sandália tá ali. O sapato, a água. A água pertinho ao morrer de sede. O tripex. Triplex. Temos o fone de ouvido. Tuti-tuti. O óculos no grau. Restos mortais de salgadinho. E aqui, mano, é onde a gente vai ficar esperando, né? Fazer as missões aí. É, porque nós não é nem preciso descer pra baixo. Né? E o objetivo do vídeo, mano, como eu falei pra vocês, é a gente ficar aqui até amanhecer. Então, vocês vão ficar com a gente nessa missão aí, mano. Então, é esse que é o objetivo do vídeo, passar a noite, realmente a noite aqui nesse ônibus abandonado. Olha lá, mano. Aquela legenda, eu me assustei. Aquele negócio ali, olha. Tipo uma cobertura. É estranho. Logo. Primeiro. Toma, quer iluminar aí? Toma. Vai, eu vou iluminar. Iluminar. Vamos lá, descer. Ai, caralho. Grudou minha bunda aqui, hein? Já desci, agora é a verdade bonita descer lá, né? Gianfini, dá um salve. É a verdade. Isso, coloca bem aí. Isso. Vai, coloca aqui agora. Isso aí, pronto. Desceu. Ai, fica perto de mim, que eu fico medo. Oxi. Eita, merda. Fica perto de mim, eu fico medo. Calma, porque eu tô tropeçando aqui. Calma. Tá dando medinho esse ônibus, mano. Tem cachorro, velho. Não, não tem cachorro, não. Ele brota aqui, eu dou um burro dele. Vamos, vamos dar a volta por lá. Ônibus zero. Trinta e trinta e três. Olha aqui. Só rata e rata virose. Só rata virose aqui, mano. Caralho, tu tem coragem de entrar lá dentro? Deus me livre. Vamos lá, vamos ver como é que tá esse ônibusinho por aqui. Ó, bosta. Merda. Puta que pariu. Eu pisei no cocô, mano. Não, tô aí pra filmar a voz de pé. Vai lá, vamos lá, né? Vamos fuçar agora. Entra comigo. Tá bom. Vai de boa. Tá só, mano, tá tranquilo. Não tem nada, nada de sobrenatural. Só pensar em Deus. Vamos fuçar tudinho aqui. Vai, mano. Não faz, velho. Não faz. Ah, sua filha da mãe. Vem, vem. Vem. Esse é doido. O quê? Deixa eu ver aqui embaixo. O quê, mano? O que tem embaixo? O que tem aqui? Ih, só abrir. Olha o rato aí. Tem um rato, mano. Meu, mano. Nossa, olha a roupa que eu te deito e que eu deixou aí, mano. Ah, para de graça, né, mano? Olha o short que eu te deito e deixou aí. Não sabia que eu tinha virado um mendigo. Bora lá, bora ver aqui em cima. Até os fios daqui já levaram. Olha, dá pra abrir aqui, mano. Vamos ver o que tem aqui dentro. Olha só rato. Não, não tem rato aqui, não. Cuidado com as baratas. Se não baratas, eu te vou abrir aí. Ah, isso aqui é pra... Eu acho que... O que é isso, mano? Não é mesmo? Sei lá, que merda é esse? Olha lá. Vamos, vamos puxar um pouco aqui. Vamos. Vamos ver se a gente não acha um cachorro aqui, pelo amor de nós. Achei que tem que falar cachorro, velho. Meu Deus. O mundo tá destruído. Olha lá, destruído, cara. Não tem nada ali embaixo. Não, só rato aí, rato de rosa. A gente vai esperar dar três horas da manhã pra gente poder invocar o Charlie Shire, né? É. Porque agora não vai dar em nada, né, gente? Não dá em nada. Tu não sabe? Não, não acho que não. Vamos tentar achar ele. Já é o quê? Já é oito horas, né? Vamos tentar invocar o Charlie Shire agora e três da manhã, pra ver se alguma coisa acontece. O que que tu acha? Bom. Então vamos. Mano, a gente vai buscar lá o caderno e a caneta pra gente invocar bem aqui, gente. Caderno, peraí. Tá todas as canetas aqui? Eu já tô morrendo. Tá. Caderno e as canetas. Cuidado. Pulou na bigola. Pingola? Pingola, como é o nome disso? Caraca. Eita, desgrama. Eita, mano, é o seguinte. Já vamos invocar a primeira vez aqui, né, pra ver o que que dá. O Charlie Shire. Charlie Shire. Cadê? Aqui tem uma porta bem frente de mim. Sabe como alguma coisa acontecer? Facilita pra não escorrer, mano. E risca a cruzinha lá pra eles verem. Não, na verdade é assim, ó. Yes, no, no, yes. Você coloca uma caneta aqui e a outra caneta aqui, ó. Só que aí tem que riscar o, ah, o x. Gente, ó, fiz aqui o x. Tá vendo? Aí eu vou colocar yes. Vai. Deixa eu, is, coloca aí. No. No. Yes. Deixa eu focar no caderno. Tá certo, ó. Yes, no, no, yes. Isso, né? Aí eu vou colocar só a caneta aqui e eu aqui. Deixa eu só engrossar aqui, se diz que pra eles verem lá. Aí, ó. Equilibradinho. Ó, tá equilibrado. Vamos lá. Charlie, Charlie, você tá aqui? Charlie, ele tá... Pô, meu caminho. Ele empiou aqui tudinho, gente. Entendido. Foca lá, foca lá. Olha só, gente. Nossa, mano. Charlie, Charlie, tem alguém aqui? Essa brincadeira do tempo da vovó. No tempo que a minha avó era adolescente, mas é isso, né? Não tem nada pra fazer. Charlie, Charlie, você tá aqui? Charlie, Charlie, você tá aqui? Ah, que medo. Eita, meu Deus do céu. Olha pra cá, mano, que já você tá... Mano, eu tô com medo. É porque a luz tá aqui e é pra ser que tinha um corpo... Para! Ai, caralho! Para! Não fala nada! Caralho, só olha. Vai, repio. Que medo. Vai, eu quero ir embora. Vai. É porque a gente começa a ficar neurado e começa a ver as coisas. É, velho. É tua vez. Eu chamei, é tua vez agora, mano. Vai. Calma, vai. É tua vez, vai. Pode ir? Já. Eu vou nem olhar. Vai. Vai. Chama. Charlie, Charlie, você está aqui? Chama de novo. Charlie, Charlie! Meu Deus do céu! Para! Ele é o que forou! Para, Elin! Para! Meu coração! Meu Deus do céu! Eu pensei que esse negócio era mentira, mano. Mano, tu virou o rosto. Olha isso! Caralho! Olha isso! Caralho! E o meu braço? Gente, olha o braço dele. Está todo arrepiado, cara. Olha só. Caralho! Está parecendo as bolinhas? Está parecendo as bolinhas. Meu Deus do céu! Olha isso! Está muito flash. Mano, que medo, velho! Mano, como assim? Só na... Eu via na internet, só que eu pensei que era mentira. Mano, eu não assoprei, mano. Como assim? Nem eu, mano. Tu virou o rosto. Nem eu. Ninguém assoprou, mano. E para subir lá agora, Elin? Caralho, velho! Você... Nossa, mano! Está doido! A gente vai ver agora aqui no vídeo de novo para conferir. Agora ela viu o vídeo de verdade, mano. Ela viu o vídeo... Nossa, mano! Estou com medo! Mano, mano! É o seguinte... É o seguinte... Mano, é verdade. A gente está chorando aqui. Gente, eu não quero mais... Ela está assustada. Ela não quer mais entrar lá dentro. A gente vai embora para casa porque não dá, mano. Não dá. Não, tu grava é o que eu vou lá buscar. Só grava. Aí eu vou ficar aqui sozinha, mano. Que pariu. Eu não vou entrar lá dentro. É porque eu tenho que ir buscar... Não, tu fica aqui fora que eu vou lá, porque eu vou lá. Toma. Pega tudo, mano. Vai, grava eu indo lá buscar. Me acompanha. Eu vou ficar aqui, eu não vou entrar lá. Mano, é o seguinte... Vamos lá para casa, velho. Vamos embora para casa. Ela vai filmar eu indo lá dentro e pegar os bagulhos. Eu vou filmar daqui de fora. É, daqui de fora. Ela não vai entrar. Porque, mano, tu está com medo, está chorando. Então é isso. Meu Deus, mano. Agora que eu vim ver a merda do vídeo... Vai. Eu não tinha visto. Eu só tinha virado e já tinha... Ó, só me acompanha eu indo lá com a lanterna, tá? Eu vou lá. Ele não demora. Tá, tá, tá. Eu estou só com medo de ficar aqui sozinha. Mas vai lá, ele vai. Está ligado a lanterna. Vai lá. A gente está ligado a sua lanterna? Espera aí. Tá, está ligado aqui. Vai. Vai. Eu não subo mais lá em cima, gente. Porque eu não sou nem doida. Pera que eu estou tentando ligar aqui a lanterna. Ó, ele foi lá em cima. Ai, minha mãe. Calma. De novo, mano. Vai rápido, eu estou com medo. Eu desci aqui as canetas no chão, gente. Porque eu não estou conseguindo segurar o celular direito. Ei. Oi. Consegue vir aqui para a perna só para me jogar isso aqui para tu? Mano, a lanterna descarregou também, ó. Vai, eu vou jogar no mato. Ó, descarregou. Eu vou jogar nesse mato verde aí. Calma. Tá, vai. Joga aqui. Joga aqui. Já vai embora, calma. Vai. Tá, só a boa. Desce. Não vou nem pular mais, mano. Vou por aqui. Cuidado. Você consegue, mano? É muito alto. Desce primeiro nessa. Isso, agora eu vou nessa aqui. Tá doido, mano. Ai. Vamos lá, se lascar. Vai assustar o diabo, não eu. O diabo que está assustando? Não é ele? Onde é que está o carro agora? Ó, pegando aqui o tripé. Pegou tudo, mano. Tudo veio lá em cima. Peguei. Peguei fone. Tudo. Já peguei tudo, mano. Então vamos. Ei, a lanterna descarregou também, mano. Descarregou? Descarregou. Eu estou te falando, não está ligando. Ó, o carro está para lá. É um sinal para nós ir embora mesmo. Não me espera. Mano, os cachorros. Não, p***. Deixa eu ficar pressionado aqui. Mano, a gente ia passar a noite aqui. Na moral, eu juro para vocês. Só que não tem como, velho. Está doida. Deu-me livre. Vamos meter o pé mesmo. Ó, ele vai colocar aqui as coisas aqui agora, no carro. É o seguinte, mano. O carro está ali. A gente já saiu de lá. Não quero nunca mais tão cedo voltar lá. Eu não quero mais gravar hoje, gente. Eu estou com muito medo. Então vou ficar de boa em casa. Olha aí. Está doida, mano. Vocês estão vendo aí? Estou arrepiada. É isso, mano. Ainda não caiu a ficha. Eu juro para vocês. Eu acostumava a ver esses vídeos em YouTube. Só que sempre... Todo mundo revelava que era fake. Porque a pessoa assoprava. Mas está claramente no vídeo. Ela assistiu o vídeo. Já assistiu um monte de vez. E não tem, mano. Como a gente ter assopado. É. Foi... Realmente mexeu, mano. O bagulho. Primeiro eu achei que ele estava zoando com a minha cara. Depois que eu fui ver o vídeo, ele falou. Ele estava muito assustado. Mano, na hora que ela assistiu o vídeo, que eu fiquei pulando arrepiado. Sem acreditar que ela viu o vídeo. Aí eu vi que era verdade. Que ele não estava zoando. Aí caiu a ficha dela, mano. Ela começou a chorar na hora. Comentem muito aí se vocês gostaram. Vamos finalizar por aqui. Deixa o like já, tá bom? E... Deixa o like. Comentem muito se vocês gostaram desse vídeo. Beijo e até a próxima.